Certo, então vamos começar. Nessa ação penal 503.65.18.76, depoimento do Sr. Pedro José Barusco Filho. Isso, Sr. Pedro. Exato. Sr. Pedro, em condições normais o senhor tem o direito de permanecer em silêncio quando o senhor é acusado de um crime em um processo. Se o senhor utiliza esse direito isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, através do qual o senhor renunciou esse direito ao silêncio e se comprometeu a dizer apenas a verdade em juízo. Correto. Isso mesmo? O senhor pretende manter esse acordo ou, Sr. Pedro? Sim, benedíssimo. Sr. Pedro, nas circunstâncias, então vou lhe advertir que o senhor não tem nem o direito ao silêncio. E, por outro lado, se o senhor faltar para a verdade, o senhor responde criminalmente, se o senhor incriminar falsamente alguém. E, por outro lado, o senhor corre o risco de perder esse acordo. Sr. Pedro, o senhor foi diretor, diretor, desculpe, o senhor foi gerente da área de serviços de engenharia da Petrobras, em qual período? Eu fui gerente de executivo de engenharia. Engenharia. Na área de serviços, na diretoria de serviços, no período de fevereiro de 2003, final de março, início de abril de 2011. Certo. No exercício dessa atividade, o senhor teve conhecimento de alguma espécie de ajuste em licitações feitas por empresas fornecedoras da Petrobras? Bom, essas coisas não se registram, né? Então, eu ouvia falar que tinha algum, assim, tipo, combinação, mas, assim, era uma combinação mais geral, né? Como a gente falava do cartel, né? Sim. Tipo, assim, ah, lá vai ganhar algumas empresas, ali vai ganhar outras, mas, assim, nunca vi nenhum papel, nenhum documento sobre isso. Mas, o senhor pode me esclarecer melhor, combinação geral, como assim? Não, porque é o seguinte, a minha atividade, né, era contratação de serviços, né? Então, eu tinha, no meu dia a dia, normal, um relacionamento bastante intenso com os representantes de todas as empresas, né? A gente tinha programas de desenvolvimento de novas empresas, novos fornecedores. Então, o meu dia a dia era receber fornecedores e representantes de empresas, né? Então, nessas conversas aparecia, assim, alguma coisa. Ah, lá vai ganhar Andrade, lá vai ganhar Odebrecht. Aparecia esse tipo de conversa. Previamente ao resultado da licitação. Sim, mas era, às vezes, parecia até adivinhação, né? Às vezes, assim, agora, onde eu pude sentir, assim, mais claramente, assim, uma pressão mais organizada num processo licitatório, foram nos pacotes, nos primeiros pacotes de grande porte de engenharia das refinarias Abreu e Lima e do Comperge. Ali, assim, pela situação que foi criada de várias licitações grandes, né, de grande valor e objetos complexos, né, unidades complexas, né? Ao mesmo tempo, isso permitiu que, vamos dizer, que o grupo de empresas tivesse uma atuação mais forte e a gente ficasse, assim, sentisse essa pressão dessas empresas de uma forma mais organizada. Algum desses dirigentes de empreiteiras lhe falou expressamente que havia algum ajuste prévio antes das licitações para definir o vencedor entre elas? Não, eles não falavam, assim, expressamente. Mas alguns outros representantes falavam, ah, ali já está mais ou menos combinado. Quer dizer, era uma coisa do mercado, mas, assim, nunca chegou para mim e falava, ah, um representante falou, não, aqui eu vou ganhar, ou lá vai ganhar. Sim, mas alguém falou, assim, com essa expressão, está combinado já alguma coisa que ali vai ganhar X ou coisa parecida? Eu não me recordo, menitíssimo. Foi a expressão que o senhor usou agora, né? Não, porque é o seguinte, como tinham poucas empresas capazes de fazer esse tipo de obra, né? O senhor vê que tem muitos consórcios, até por causa disso, porque... Então, como tinham poucas empresas e muita demanda, muita demanda, né? Eles tinham uma condição muito maior de escolher e de se ajustar do que nós tínhamos de, vamos dizer, de retalhar ou de cortar. Pelo fato de uma demanda muito grande e uma oferta muito pequena de serviço. Mas a questão objetiva, algum deles lhe falou ou sugeriu que haveria algum ajuste, então? Eles comentavam esse tipo de coisa, comentavam. O senhor lembra um especificamente que tenha comentado? Olha, os próprios, assim, empresários comentavam também. Sim, mas algum empresário o senhor saberia nominar? É porque são todos, se eu falar um, quase todos comentavam esse tipo de coisa, do cartel, né? Eles comentavam? Comentavam, assim, de uma forma geral, não era, assim, específico, assim, não, lá, vou ganhar eu, tal. Porque estava sempre quatro, cinco, sete, dez, vinte licitações ao mesmo tempo. O senhor chegou a receber alguma lista de empresas a serem convidadas para essas licitações? Uma vez, quando a gente estava montando as listas da Reneste, que provavelmente também serviria para o Compede, porque estava mais ou menos na mesma época, eram obras semelhantes, tá? Eu recebi uma lista do Rogério Araújo, da Odebrecht, ele chegou na minha sala com uma lista escrita à mão, assim. E que eu achei até, achei graça, né? Porque eu falei assim, como é que eu vou convidar, tinha umas oito ou dez empresas, eu não lembro da lista. Falei assim, isso é de jeito nenhum. Primeiro que ninguém tem o poder individual dentro da Petrobras de influenciar na execução de uma lista. A lista é feita baseada no sistema técnico. O que poderia haver, o que havia muito em todas as licitações, era assim, depois que saía a lista, o mercado ficava sabendo, porque aí era público, né? E quem não era convidado, sabia que não era convidado, fazia normalmente uma solicitação para participar, fazer um arrasoado, fazer um... E aí a gente analisava. Nesses momentos, poderia haver, assim, alguma... Assim, tipo, uma vontade maior ou menor de incluir ou não incluir, mas tinha que passar pelo critério técnico também. O senhor chegou a passar informações sobre as empresas que seriam convidadas para esses certames antes de elas terem se tornado públicas? Sim, passei. O senhor pode me esclarecer? Os representantes, quase todos também, ficavam perguntando, ah, quem que está naquela lista, quem que não está, tal. E algumas vezes eu passei a lista, né? A gente tinha um sistema na Petrobras, aliás, tem? Quer dizer, eu continue tendo, chamado DIP, documento interno da Petrobras. Então eu pegava, consultava esse DIP que tinha sido encaminhado, muitas vezes até por mim mesmo, para a diretora executiva, e copiava aquela parte da relação das empresas, colava num documento Word e entregava para eles. Ah, isso aqui é a lista, tal. E depois a Petrobras colocou um bloqueio no sistema, né? Que toda vez que a pessoa entrasse, tirasse alguma cópia, ficava registrado. Aí eu copiava a mão. Para quais empresas o senhor passou essas informações? Olha, eu passei para os operadores, né? Porque eles passavam para as empresas. Eu passei lista para o senhor Mário Góes, passei lista para o Rogério Araújo, passei lista para o Augusto Costa, da Queiroz Galvão. Para o executivo do Andrade Gutierrez? Eu não me recordo, minha notícia. Porque quem operava o Andrade Gutierrez para mim era o senhor Mário Góes. Para o senhor Mário Góes eu cheguei a passar. E quando o senhor passou essa lista para o senhor Mário Góes, a destinação era para o Andrade Gutierrez ou era para alguma outra empresa? Eu não me recordo, minha notícia, porque o senhor Mário Góes era representante de várias empresas. Nesse período que o senhor trabalhou como gerente executivo, o senhor chegou a receber comissões, vantagens, propina das empreiteiras? Sim. Isso acontecia em alguns contratos ou isso era uma coisa mais sistemática? As duas formas. Em alguns contratos de forma sistemática. Em alguns contratos de algumas empresas de forma sistemática. Havia mais ou menos um parâmetro de cálculo desses comissionamentos? Sim. Porque a área de serviços, ela encarava as outras áreas de negócio da Petrobras como clientes, vamos dizer. Então, por exemplo, se a gente estivesse fazendo uma unidade industrial numa refinaria, o cliente era a diretoria de abastecimento. Se a gente estivesse fazendo uma plataforma, o cliente era a diretoria de EP. Então, havia uma distinção do valor das propinas. Em relação ao cliente. Por exemplo, quando o cliente era a área de abastecimento, a propina era em torno de 2%. Isso é o que eu conhecia, 2%. Sendo que 1% iria para a própria área cliente, ou seja, a área de abastecimento, para o diretor Paulo Roberto, para o diretor Paulo Roberto. E 1% ia para a diretoria de serviços. Esse 1% da diretoria de serviços, metade ia para o Partido dos Trabalhadores e metade ia para o que a gente chamava de casa. Que era um grupo de pessoas que ficava com... Dividia esse dinheiro. E mais o operador. Então, o operador, a casa normalmente era eu, o diretor Renato Duque, eventualmente mais alguém, muito raramente. E mais o operador. Agora, quando o contrato era da área de abastecimento, ou gás e energia, os valores variavam de 1% a 2% e aí iam integralmente para a área de serviços. E aí era dividido da mesma forma, metade para o Partido e metade para a casa. Esses contratos dessas grandes empreiteiras, por exemplo, Odebrecht, Camargo Correia, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, elas normalmente envolviam pagamento de comissionamento, de propina? Sim. Sim. O senhor, num dos seus depoimentos, o senhor apresentou uma lista, que se encontra aqui no evento 1, anexo 27. Eu vou lhe mostrar essa tabela. O senhor que preparou essa tabela? Sim, meu artíssimo. Essa tabela é um retrato dos comissionamentos, das propinas que foram pagas? Sim, meu artíssimo. Com uma pequena ressalva, né? Porque eu vejo muitas vezes, a mídia, inclusive, eles pegam isso aqui e dizem que a gente recebeu isso aqui. Isso aqui é a combinação. Eu já falei em depoimentos que o índice de recebimento, em cima da combinação, era na faixa de 20%. Ou seja, 20% do que foi combinado aqui, em média, foi recebido. Isso aqui é a combinação. Consta ali nessa tabela do senhor, uma primeira referência, Andrade, Odebrecht, Queiroz Galvão, projeto terraplanagem Comperge. Houve pagamento de comissionamento ou propina nesse contrato? Meu artíssimo, esses contratos da Renest e do Comperge, né, eles foram contratos exaustivos na fase do anteprocesso de contratação. Houve a combinação e logo depois, logo depois não, um ano depois eu saí. Eu não me recordo de ter recebido os valores relativos a... Renest, eu devo ter recebido alguma coisa, que é um pouco mais antigo, mas Comperge eu não recebi. Consta ali uma anotação, um PR e um partido. O que o senhor quis dizer com isso? Aqui a divisão foi um pouco diferente. Ficou um para o PR, né, seria um para a área do abastecimento e toda a parte destinada ao, vamos dizer, a área de serviço ficaria compartida. Então, nesse caso, no combinado, a diretoria de serviço não receberia? A casa, né? A casa. É. Mas houve essa combinação? O senhor fez essa tabela aqui? Houve essa combinação. Então, efetivamente foi pago, o senhor não tem conhecimento? É isso que eu não tenho, essa comprovação. Depois consta ali, Andrade Gutierrez, túnel do Gasduque 3. Sim. Esse eu recebi. O que significa 0,5 parte, 0,5 casa? É porque a comissão foi de 1%, né, 0,5% para o Partido dos Trabalhadores e 0,5% para a casa. Que esse aqui foi um projeto que não é do abastecimento. Salvo engano, acho que era do Gás e Energia. Ou do Gás e Energia, ou do DP. Então, a propina era integralmente para a área de serviço. Nesse caso, o senhor recebeu? Recebi, Menequim. O senhor fez uma anotação ali, Mário Góes. Sim, através do senhor Mário Góes. Ele intermediava pagamentos dessas propinas, comissões para o senhor? Da Andrade Gutierrez, sim. Ele era o único operador para Andrade Gutierrez que pagava o senhor? Sim. Depois, tem uma outra anotação ali que o senhor fez, Antônio Pedro. Sim, Antônio Pedro era o contato do senhor Mário Góes na Andrade Gutierrez. Não era o seu contato também? Não, eu conhecia o senhor Antônio Pedro também. Porque o senhor Antônio Pedro representava a Andrade Gutierrez nas licitações, nos trabalhos. Às vezes, tinha reunião com ele de trabalho. Mas eu não conversava com o Antônio Pedro sobre propina. Quando tinha que falar sobre comissões, eu falava com o Mário Góes. E Mário Góes, que conversava com o senhor Antônio Pedro sobre esse tipo de assunto. O senhor não tratava diretamente com os executivos Andrade Gutierrez sobre propinas? Assim, não. Nesse caso, não. Porque já estava mais ou menos estabelecido o padrão. Desculpe, doutora. Pela ordem, só. Como o senhor está se referindo ao gasto do Q3, não está escrito o Antônio Pedro. Ah, perdão. Eu cometi um equívoco aqui. Nesse caso do Q3, então, aqui, a referência na tabela, os olhos do juízo que correram erroneamente, mas a anotação é Paulo Dalmaso. Sim. Porque a Andrade, ela costumava fazer movimentação de pessoal. E quando o Antônio Pedro saiu, foi para outra função, o Paulo Dalmaso entrou e ele continuou operando com o senhor Mário Góes. Está correto. É Paulo Dalmaso. Tá. Eu não entendi muito bem. O senhor mencionou que o senhor Mário Góes, que fazia essa intermediação. Mas é ele que negociava os pagamentos? Os pagamentos, sim. Sim. Mas o acerto da propina, não. Quem negociou isso? Isso é o que eu falei, era sistemático. Acontecia o resultado da licitação. A gente mais ou menos estabelecia o padrão. E aí chegava, a Andrade ganhou esse contrato aqui. Eu perguntava para o Duque também, como é que vai ser isso aqui? Ah, vamos fazer assim, assim. Tá, mas tem que ter que combinar. Imagina que tenha que ter sido combinado com o pessoal da empreiteira, no primeiro momento. Mas a combinação não era contrato a contrato. Já havia uma combinação geral. Mas na origem disso, então, quem fez a combinação geral com o Andrade Gutierrez? Não fui eu, meritíssimo, entendeu? Porque foi uma coisa muito ampla, entendeu? Eu conversava, assim, por exemplo, com o Elton, ou com o Paulo Dalmado, ou até com o Antônio Pedro. Ah, vai ter ou não vai ter? Tipo assim, vai ter comissão ou não vai ter comissão? Mas não chegava nos detalhes, porque já estava estabelecido. Mas chegava a conversar com eles, então, sobre a propina. É, mas só assim, tipo, esse vai ter, por exemplo, teve um, aqui esse da, do Urucu Manaus, a gente conversava quando fugia do padrão, vamos dizer assim, por exemplo, esse Urucu Manaus B1. Estava previsto, né, receber. Mas o que aconteceu? Teve um problema na obra, muito sério, que a obra foi concebida para fazer no seco, né? Só que ali na Amazônia, onde a gente estava fazendo essa obra aqui, nunca secava, né? Aí teve que se mudar para fazer na época da cheia, né? Ao contrário, com outra técnica, outra coisa, outro tipo de equipamento. E aí teve um aditivo gigante, um aditivo dor de cabeça, não aditivo. E aqui, aí, que não, aí, tinha e foi cancelado. A Andrade falou, ó, nós não vamos pagar porque nós vamos ter prejuízo aqui, vamos ter que trocar toda... Mas falaram para o senhor? Para mim falaram. E quem que eram os seus interlocutores sobre esse assunto de propina na Andrade Wicherz? Está aqui, ó, é Paulo Dalmaso, Antônio Pedro. Tá, mas não porque está aqui, pelo que o senhor se recorda, eram eles? É, eu falei com eles. Também com o senhor Elton Negrão? O Elton Negrão, acho que falei uma ou duas vezes só, porque estava com problema. Uma ou duas vezes sobre comissionamento, sobre propina? Sim, mas, tipo assim, ele falou, não, esse aqui não vai ter nada e tal. Em qual contrato o senhor se recorda? Eu não me lembro, esse talvez seja um deles. E por que o senhor colocou aqui, se não teve o pagamento? Não, porque houve a combinação. Houve a combinação, é. O que eu não entendi muito, não compreendi muito bem, mas esse acerto geral, em algum momento, deve ter alguma origem, em que isso foi acertado com o pessoal das empreiteiras, não sei se todas ou com algumas, e como é que foi feito isso? Eu não sei, Meritinho. Por exemplo, num certo momento surgiu esse negócio do um para o partido, um para a área de abastecimento e um para a área de serviço. Isso não veio de mim, isso veio de uma orientação que eu recebi do Renato Duque. Quem criou essa orientação, eu não sei. Seria talvez ele, então? Não, ele com certeza participou. Agora, se foi dele essa determinação, não sei. Talvez tenha sido dele com o doutor Paulo Roberto. O senhor chegou a conversar sobre esses assuntos de propina, comissionamento com o senhor Paulo Roberto? Nunca, com o Paulo Roberto, nunca, nunca, nunca. Nenhuma única vez. Seguindo naquela nossa tabela ali, aí a próxima obra, Andrade Gutierrez, off-site da carteira de gasolina da Replan, primeira parte. Houve pagamento nesse contrato? Sim, esse eu recebi. E ali consta o Mário Gózzi, e daí agora sim o Antônio Pedro. Sim. Depois consta no seguinte ali, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e Mendes Júnior, novo CIPD da... Petrobras. Petrobras. Houve nesse caso? Sim, e recebi. Nessa obra, Centro Integrado de Processamento de Dados do Rio de Janeiro, o senhor sabe qual das empreiteiras pagaram, se foi o consórcio ou se recebeu uma parte de cada uma delas? O líder era Andrade Gutierrez, e o senhor Mário Gózzi recebeu o da Andrade Gutierrez. E agora ele tratava com... Eu acho que chegou a tratar no começo com o Antônio Pedro, e depois quando mudou com o Paulo Dalmazo, e eu não tenho nenhum documento, mas acredito que os outros participantes estavam de acordo. Não foram os outros participantes que pagaram diretamente? Não. O CIPD, a Petrobras, eu lembro de ter recebido do senhor Mário Gózzi, via Andrade Gutierrez. Depois consta ali o Urucu Manaus, Andrade Gutierrez Caracas, e o senhor falou que não houve pagamento. Eu não me recordo se houve um pagamento inicial e logo depois houve esse problema sério na obra, ou se não houve pagamento e aconteceu o problema sério na obra, se eu recebi uma parte, foi uma parte muito pequena e no início da obra. E quem lhe disse, Andrade Gutierrez, que não ia haver mais pagamento nesse contrato? Olha, eu não tenho certeza, mas foi ou o Elton Negrão ou o Antônio Pedro. Mas por conta dessas dificuldades? É, a gente acabou entendendo, porque eles perderam várias máquinas, foi uma situação bastante crítica. Depois consta aqui, Andrade Gutierrez e Tequinte, Toque do Comperge. É, esse aí é um daqueles que eu falei que houve a combinação e depois, até o momento que eu saí da Petrobras, eu não havia recebido nada. Meritíssimo, com certeza, eu acho que isso aqui eu vou falar porque eu acho que eu recebi alguma coisa a mais da Andrade, mas eu não consegui recompor ou me recordar, porque eram muitos contratos. Então, talvez, esteja faltando algum contrato aqui, mas, sinceramente, para fazer essa tabela, eu varri toda a lista de documentos cronologicamente e foi isso que eu consegui me recordar que houve. A denúncia se reporta aqui, alguns outros contratos, então eu vou nominá-los e o senhor me diga se o senhor se recorda ou não. Se o senhor não se recorda, o senhor me diga que não se recorda. Tá. Contrato da Petrobras com o consórcio Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e KT Y. Execução de serviços on-site da carteira de gasolina da Regap, Refinaria Gabriel Passos, de Betim, Minas Gerais. Não me recordo, meu meritíssimo. Não me recordo se houve pagamento de propina. Depois aqui, contrato da Petrobras com o consórcio Andrade Gutierrez T. Kinty, execução dos serviços on-site da carteira de diesel da Relan, Refinaria Dandufo Alves. Eu não tenho certeza, meu meritíssimo. Contrato da Petrobras com o consórcio Andrade Gutierrez para a execução de serviços... Ah, esse o senhor já falou, né? Sempre CIPD. Contrato da Petrobras com o consórcio CIT, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e Kerales Galvão, para a execução de serviços de construção predial do CIPD. É, porque isso aí foram dois contratos. Eu acho que teve nos dois. Nos dois. Então, depois o contrato com o Andrade Gutierrez, execução de serviços de infraestrutura predial para o SEMPES e CIPD. Não, esse não. Foi um contrato menor, foi um contrato que eles herdaram por causa de um espólio, de uma outra obra que deu errado e Andrade consertou, terminou a obra. Não houve isso e não houve. Depois, contrato da... Ah, o Gasduca que o senhor já falou, né? O contrato da Petrobras, consórcio GNL Bahia, Andrade Gutierrez e Carioca, para fornecimento de bens e prestação de serviço, construção e montagem do PIR do Terminal de Regaseificação da Bahia, TRBA em Salvador. E o senhor, não houve da Andrade, não houve. Esse eu não me recordo de ter tido propina da Andrade. Eu acho, inclusive, que a líder era a Carioca. E o senhor recebeu da Carioca nesse contrato? Não me recordo, mas eu recebi algumas coisas da Carioca em alguns contratos que eu relacionei. Desse eu não me recordo se tenha recebido. Como o senhor recebia do senhor Mário Góes? A forma? Isso. Basicamente, duas formas, né? Assim, grande parte, o grande volume foi no exterior, através das minhas contas lá fora, né? Eu recebia, normalmente, da Maranelli, né? E no caso da Andrade Gutierrez, eu acredito que principalmente por causa da Andrade Gutierrez, o senhor Mário Góes chegou a abrir até uma outra empresa chamada FAD, um PH. E depois que eu saí da Petrobras, ele transferiu os ativos da FAD, que seriam meus ativos, para uma conta minha. Então, esse foi um dos mecanismos. E o outro foi em dinheiro em espécie aqui no Brasil. O senhor chegou a abrir contas offshores no exterior para receber esse dinheiro? Não especificamente por causa desse dinheiro, mas um dos motivos foi porque eu também recebia de outras empresas. Mas para receber esses comissionamentos, essas propinas das empresas em geral, o senhor chegou a abrir contas offshores? Sim. Em que países que o senhor abriu? Me disse que todas as contas que eu abri, foram inúmeras, foram na Suíça. Uma em Zurique e o resto tudo em Genebra. Conta Dolitec, o senhor se recorda se era do senhor? Sim, era minha. Conta Rea? Sim, era minha. Conta Backspin? Backspin, sim, minha. E Daydream? Sim. Em todas essas contas, o senhor recebeu valores de comissionamentos ou de propinas? Recebi. O senhor chegou a receber nessas contas valores de outra natureza? De outra natureza? E se não fosse comissionamento ou propina ou rendimentos desses? Ah, sim. Sim. Porque eu saí da Petrobras em 2011. Então, depois que eu saí da Petrobras, eu fiz alguns negócios lícitos. Muito poucos. E aí eu recebi algumas quantias que seriam listas, mas também não houve o acerto, vamos dizer assim, da parte dos impostos, não é verdade? Foi recebido e ficou lá. E agora foi tudo confiscado. Vocês precisam, não? Gente, quando eu fiz as contas, eu fiz as contas na época do acordo, para poder defender uma posição mais favorável a mim no acordo. Eu acredito que foram uns 2 milhões de dólares lícitos. O senhor renunciou o direito sobre esses valores lá no exterior? Não, não é... Bom, a questão dos 2 milhões é porque isso foi considerado num acordo. Então, se eu perdisse 2 milhões de lícitos, vamos dizer assim, é porque também em outra posição da multa. Quer dizer, foi um acordo... O acordo levou em consideração uma série de fatores, não é verdade? Agora, eu abri mão, sim, claro. Dos valores que o senhor recebeu lá de propina lá fora, o senhor renunciou esses valores? Sim, não só renunciei, como também eu trabalhei junto com o Ministério Público para poder acelerar a repatriação, que já foi... Muito mais ou menos foi repatriado dessa... Ou foi renunciado lá desses valores no exterior? Ministério Público, quando eu fiz o acordo, eu calculava, porque eu não tinha todos os dados, vamos dizer assim, de uma forma bastante precisa, calculava 97 milhões de dólares. E ao final do processo de repatriação, que eu acompanhei até o final, eu acredito que tenha sido repatriado 98.